Rapaziada, um bom filho a casa torna? Aí ó, ó o homem aí, dá um salvinho, popó. Boa, boa pra nós, rapaziada. Aí ó, o XR não tá vivendo, hein? Rapaz. O motorzinho já rodou 1.200 km, popó. Pô, o pinhão do CG aqui, porque esse homem tá correndo demais. Ó, vamos ver o trip, família. 1.300 km, ó, já rodando, hein? Ai, segura, hein? Família, é o seguinte, como eu comentei pra vocês, vamos tapando o pinhão 14 aí, o 15. Eu senti que na pista do pega ali, deu uma pesadinha. Vamos fazer o teste no 14. Original é 13, certo? Então acompanha, vamos remover aqui e marcha. Isso aqui é bom, hein? E aí, popózeiro, tem muita diferença de tamanho? Tem um bocado aqui, ó, ó lá. Tá, peste. O 13, então, que é o original. Esse aqui é tipo de F8, caralho, isso aí é doido. Pinhão 15, delete, vamos testar o 14, hein? Só marcha. Popózeiro aí, ó. Bixão, embaçado, filho. Vambora. Vamos de marcha, meus parceiros. Pinhãozinho 14, hein? Agora é o Vitor, aqui, hein? Rapaz, já senti a moto muito mais esperta, meus parceiros. Um pinhão 14. Coroa 36 ainda, certo? Tipo assim, rapaziada, tô sentindo que o giro dela tá subindo muito mais rápido. Óbvio, né, mano? Diminui o pinhão, menos dente, mais rápido ela sobe o giro. Vamos ali no Rodoanel agora fazer o teste, hein? Demo 190 no vídeo anterior aí, com o pinhão 15, descendo a Imigrantes. Se a gente conseguir dar 190 por hora aqui no Rodoanel, já é um ganho grande demais, certo? Então, vamos fazer esse teste aí, meus parceiros. Lancei do pinhão 14, só papá. Relação é assim, rapaziada. Você tem que ir testando até que você acha a melhor relação, às vezes não pra moto, e sim pra você, pro seu uso. Às vezes, o pinhão 15, com a pessoa mais magra, seria a relação ideal, tá ligado? Por exemplo, pra mim, pode ser que o pinhão 14 seja melhor do que o 15, porque eu sou um pouco mais pesado, né? Eu tô mais pesado do que o normal pra minha altura, né, rapaziada? O certo era eu pesar uns 80, 70 e poucos, pelo meu IMMC, porém eu tô pesando 90 quilos, né, filho? Então, assim, coloca aí que eu tô uns 15, 15 a 20 quilos mais pesado do que o ideal pra mim. Então, se eu tivesse com esses 20 quilos a menos, via um 15 e, de repente, ia ser o ideal. Porque o peso que ele ia ter pra puxar, ia compensar no meu peso, entendeu? No peso em cima da moto. Às vezes não ia pesar o 15 pra uma pessoa mais leve. Comigo eu já senti que, talvez, pesou um pouco, eu não sei ainda, né? Vamos testar aqui, né? Então, vamos na casa. Ó. Ó. Já senti o giro subindo muito mais rápido. Vamos pras considerações de quantos km a gente vai perder de final. Certo? A minha moto tava cortando um 5.8. Da quarta pra quinta. Vamos ter uma base aí de quanto ela vai cortar agora. Da quarta pra quinta. Permanecer o mesmo giro. Certo? 10 mil giro. Eu percebi um torque. Eu percebi um ganho. É aquilo que eu te falei. De repente, o ião 15 seria o ideal pra final. Mas pra uma pessoa mais leve. Tô sentindo a moto muito mais esperta, hein? Ela tá chegando no giro alto dela muito rápido. Então... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver que meu giro tá cortando a... A quarta pra quinta. Tá vendo como o giro dela tá crescendo muito mais rápido. Ó. Aí tá aberto. É, perdi aí uns 10km de diferença. Tava cortando um 5.8. Cortou um 4.7. Preocupante, né, rapaziada? É preocupante. Perdemos 10km aí de final, provavelmente. Se a gente der 190 com essa relação, provavelmente a ruta daria 200. Pela lógica, certo? Ó, ventão aberto. Aqui eu não sei dizer se eu tô a favor ou contra o vento. Acredito que é contra. Mas a relação tá empurrando. Tá louco. Eu acho... Eu acho, hein? A gente vai saber na hora que vai descer isso aqui, ó. Mas eu tô achando que 14,36 talvez é o ideal, hein. Ou eu posso colocar 14,35. Um dente a menos na coroa. Eu vou fazer o cálculo. Vou ver se compensa. 15,36 tava dando 2,4. Certo? Essa tá dando 2,57. 14,36. Tá dando 2,57. Se eu achar uma relação que dê 2,50. Acho que é a ideal. Mas aparentemente essa daqui tá perfeita, hein. Pro meu peso, pra essa pista aqui, tô achando que tá boa, hein. Só pela... Pela forma que o giro aumentou muito mais rápido. Vou pegar voltando pra testar. É aquilo que eu falei, rapaziada. Em relação... A gente tira a base dependendo pra qual o objetivo. Qual que é meu objetivo agora? É dar a coro e o máximo de gente possível nessa pista aqui. Da onde a gente começa o pega, ela é subida. Não é descida. É uma pista reta com subida, com o trecho final descida. Então, às vezes, eu preciso de uma relação que tenha mais torque do que mais final. Entendeu? Agora, se fosse uma pista com mais descida, uma relação com mais final. Mas é isso. Vamos testar o Pion 14. Eu já, particularmente, só de andar na moto, eu já gostei mais. Porque me remeteu àquele torque da XRE. Eita, pega. Eu vou ser bem na água. No pingo da água. O Pion 14 ainda não é o Pion original da moto. É o 13. Tá longe da coroa ser a original. Essa é 36. Mas o Pion 14, diferente do 15, já me remeteu a ter uma sensação de estar realmente no XR. De ter aquele torque absurdo da moto. Entendeu? Que pela preparação, com o Pion 15, eu ainda sentia torque. Obviamente, né? Pela preparação. Mas, pelo meu peso, eu achei que pesou um pouco. Agora o 14, aparentemente, tá ideal. Ideal, ideal, ideal. O resultado já seria totalmente outro contra a Dominar. Minha moto já ia ter muito mais torque. Agora a gente tem que ver de final. se ela der 190 aqui hoje, eu posso dizer que é uma das relações mais assertivas que eu coloquei até agora. Vamos ver quanto que vai dar essa bomba aqui. Por que eu falo isso, rapaziada? Porque eu precisei descer a Imigrantes com a relação 15 e 36 pra dar os mesmos 190. Se eu conseguir dar 190 nessa pista aqui, meu amigo, a relação foi ideal. E aí? politica 12 15 16 16 A moto tá tremendo demais A sonda tá boa Olha a diferença de torque que minha moto tá com vídeo contrabaixar A minha moto tava muito mais assim, ó Por exemplo, ó Com esse giro mais baixo Só que eu tava no Superman Agora eu tô aqui, ó Abaixado Minha moto com o giro muito mais alto Vamos ver ali na descida Antes que ela vai lá de final Lembrando, minha moto marca certo Pois o ABS é na roda dianteira Olha o trânsito Aí já deu uma segurada Não vai dar o trânsito também 180 Se eu não me engano Porém É aquilo que eu falei Eu não tava no Superman Eu não sei dizer se eu tô a favor ou contra o vento Certo? O giro da moto tava muito mais alto Entendeu? Muito mais alto Não, acho que chegou mais próximo do corte agora dessa vez Mas a real é que hoje tá um dia muito doado, mano Pra fazer uma comparação, velho Muito vento Muito vento mesmo, uma bacana Vamos dar mais uma passada lá pra baixo Vamos tentar no túnel Rapaz 4, 3 Não achei ruim não Não achei ruim, hein A moto cursou 190 por hora Na mesma descida que eu dei 187 No Superman Certo? Consegue ter essa noção? Dessa vez a moto puxou 180 por hora Comigo somente abaixado, rapaziada Na mesma pista Onde eu dei 187 No Superman Beleza? Então a única coisa que tá diferenciando aqui Daquele dia pra esse é o vento E a... Bom, Gavião, mano E a quantidade de carro na pista, né? Que eu não consegui dar Superman Mas vamos dar mais uma passada pra ver Porém, eu tô gostando mais Vamos ver se não vai ficar curta Certo? Porque pela conta que eu fiz aqui da quarta marcha Já diminuiu 10 10 km de diferença De painel Ah, a moto tá muito à risca assim, ó E é isso que eu preciso Tá com muito torque Não, acho que ele pega o vago Acho que ele não pega nenhum vago Com essa relação aqui Eu só preciso agora Ter a certeza da velocidade final Porque com isso eu já tenho um parâmetro Olha isso A moto agora ficou agressiva, hein, rapaziada Uma coisa que vocês não podem considerar É a velocidade de painel de agora por aquele dia O vento tava diferente Eu tava no Superman Aqui eu tô só abaixado, rapaziada Isso é pra vocês verem como a relação mudou Tá ligado? Ó, vou tentar o top speed aqui agora, hein Esse motor G Tá ligado? Tem que ser a frente, né? Que vento é esse, rapaziada? Dá pra vocês ver que tá vento pelo fato do seguinte, mano A moto era pra tá andando mais, pra tá andando menos, pela lógica Pelo vento Nossa, aqui não vem pra dar nesse cura aqui, ó Porque no túnel não tem vento, por aí tem caminhão, né? Olha o estilo do bagulho Ó, tá vendo? Aí deu 190, né, rapaziada? Subindo Vamos ver se melhora agora, vou tentar subir no Superman Dentro do túnel, certo? Torcei pra que tenha menos, menos veículo também Vou dar uma esperada, ó, tá subindo uma leva de caminhão misturado com o carro Eu vou dar uma esperada ali, bem na saída da pista Eu nunca fui pra lá, rapaziada Pra ver o que que é Se... pra onde nós sai Se tem descida, se vai ter retorno Depois eu vou puxar no Google pra ver Sobre isso Porque a gente tira a base só aqui, né? Rapaz Agora eu senti pressão, hein? Olha O torque tá absurdo Ó O torque tá absurdo dessa moto, rapaziada Sério mesmo E era isso que eu queria Pra não dar espaço pro Rodrigo pegar a vaca Porque ele é safado, né? A moto dele é mais leve E ele é vaqueiro, né? Vai pegar vaca Nada contra vaca Mas se eu conseguir não deixar ele pegar vaca Vai ser melhor ainda Agora eu não sei se eu espero esses caminhões Pior que tá uma merda Muito caminhão vindo, velho Isso é doido E vamos pros testes, hein? 14h36, rapaziada Tô sentindo a moto arisca A verdadeira cadeira elétrica Que fala Agora ela deu uma acordada, meus parceiros Que eu vou te falar, mano Deu uma acordada na moto, hein? A gente tinha aumentado Dois dentes no pião Certo? Minha moto não tem pino Não tem nada E eu acredito que ela não pesou Pelo fato da preparação Eu acredito que pesou Pelo fato do peso que eu tô Se eu tivesse mais leve Seria melhor Seria o ideal Mas agora Com o pião 14 Eu tô vendo que o bagulho tá louco, hein? Vambora Inclusive a moto tá até magra Tentei engordar um pouco Olha, já tava 150 aqui, velho E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os mesmos 180. Os mesmos 180, rapaziada. Qual que é a minha explicação pra isso? A minha explicação é o vento. Por quê? Eu diminui o peão. Era pra moto chegar mais rápido na velocidade final. E ela também não tá conseguindo chegar na velocidade final. E o que tá interferindo isso é o vento agora, entendeu? Então eu vou lá pra casa, vou desmontar essas carenagens, rapaziada. Vou desmontar essas carenagens e vou esperar chegar um dia com menos vento, certo? Pra trazer novamente o teste. Testezinho do peãozinho 14. Testezinho do peãozinho 14. Achei que o bicho ficou arisca, hein? Uma verdadeira cadeira elétrica. Só falta o vento mesmo pra eu conseguir limitar essa moto. Agora eu senti que ela limitaria. Cortaria o giro. Da quinta marcha. É isso, rapaziada. Vamos de marcha, falou? Acompanha aí. Vamos desmontar a moto. Tem alguns alinhamentos a serem feitos. Desmontar as carenagens é indispensável, certo? É indispensável desmontar as carenagens. Porque essa carenagem segura muito o vento. Então só o fato de eu ser pesado, desmontar a carenagem já ajuda pra caramba, rapaziada. E aí a gente também vai cortar o paralama dianteiro. Vamos fazer vários testes ainda de alinhamento, certo? Com esses alinhamentos eu acredito que o peão 14 vai ficar curto, viu? Porque não é que o peão 15 tava ruim. Mas eu senti ela um pouco pesada, segurando. Então, assim, hoje, que eu poderia ter o resultado dela bom indo pra imigrantes. Tava muito vento. Então o peão 15 deve funcionar perfeitamente. Com o alinhamento sem as carenagens, com o para-lama cortado e sem vento. Eu acho que o peão 15 é perfeito. Mas é isso, o 14 pro dia a dia aqui ficou o ideal, velho. Desse jeito aqui com carenagem, dependendo da situação, contra o vento, essas coisas. Ficou muito bom. Então é, macho, tamo junto, deixa um like. Deixa a sua opinião aí, o que você achou. Você percebeu também que o giro da moto ficou muito mais forte, muito mais rápido, muito mais alto? É, pai. Tamo alinhando, vambora. Tchau. Tchau.